Música O vereador Paulo de Lima apresentou um requerimento para a Secretaria de Desenvolvimento Social de Anápolis solicitando estudos para permissão de implantar em áreas públicas o serviço de engraxataria móvel na cidade. O parlamentar explicou sobre o projeto. Correto, a gente fez um requerimento ao Francisco Rosa, ao Dr. Francisco Rosa, do Desenvolvimento Social, que possa criar em Anápolis a engraxataria móvel, que você possa ter nos pontos da cidade, como exemplo, Praça de Amisfons, Praça Santana e outras praças da cidade, Praça Bom Jesus, Praça do Ipiranga e muitos outros locais, a engraxataria móvel, que já existe nos grandes centros do Brasil. Então, o vereador Paulo de Lima requereu, juntamente ao Desenvolvimento Social, Francisco Rosa, que possa fazer um estudo e fazer essas engraxatarias que as pessoas possam trabalhar e desenvolver no município de Anápolis esse ramo que é a engraxataria. Agora, por exemplo, nós tivemos lá em Goiânia o engraxate, né, que fez o curso de direito, em seguida passou agora na OAB, né. Então, foi referência no Brasil inteiro pelo seu esforço, pela sua dedicação, né. Então, quer dizer que qualquer profissão você pode vencer na vida. E essa é uma das profissões grandes, eu mesmo já fui engraxate, o mais querido Marcelino da Rádio Manchester também foi engraxate, de outras pessoas da cidade, até médicos e outros juízes, que foram engraxate. Antigamente, o engraxate tinha um valor bem caprichado, né. Hoje é porque, pessoal, você não vê mais engraxate na rua. Então, isso é falta de apoio, às vezes, até do município, né, dessas pessoas e gerar emprego. Porque é importante para o município de Anápolis que nós temos pouco emprego hoje, que é essa crise. Então, seria um bom emprego. E as pessoas também, tem um detalhe, as pessoas estão economizando mais. Vamos engraxar o sapato porque a parte econômica está difícil. Então, você economiza engraxando o seu sapato e tudo mais, ele preserva mais e você vai gastar com menos vestuário no seu dia a dia.